J.A. vs. Guri e Tavi J.A. vs Codempo J.A.B. ,lopro J.A. vs J.A. vs J.B. J.Lopro J.B. 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 Vamos lá, foco no bagulho, hein, família? Vamos focar, certo? Foco no bagulho. Ó o pé no mic aí, mano. Eu vou frio, vocês vão prejudicar. É isso. Foco na batalha, Caldeirão. Vamos puxar esse, ó. Vem, 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 vem. Dois, dois, quatro, três. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Batalha dos estudantes, não mais trava na pista. Foco na batalha, foco nos assista. Batalha dos estudantes, não mais trava na pista. Foco na batalha, foco nos assista. Vem, 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 vem. Estudante de caralho. Pô, 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 pá. Aí, mano, a gente vai gerar o certo? Isso é só pra chegar. Vem, 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 vem. Agora é da hora. Vem, 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 vem. Eu espero o momento certo desse drop pra fazer hip hop e pra matar MC fútil. O que eu quero agora é te falar, meu mano, que fazer é uma rima fútil. Hoje em dia todo mundo fala nada com nada, por isso que vocês são cuzão. Então vamos fazer freestyle de verdade, mostrar que nós salvamos essa geração. A geração não tem que ser salva, se tem que entender. Porque a salvação não vem dos homens, a salvação não conhece a de você. Porque os animais incidem com o tecudo. Conta de rosto, eu fico puto. Eu sempre esse rima, nada com nada. 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 É tudo com tudo. O meu verso é rima com rima. O seu verso é nada com nada. Hoje eu fecho o clima com rima. O seu vídeo faz o jeito que eu chego. Coisa girar o ar alto, sua alma. Falou de salve, alegrição. Bote grito, frustra com a salva de fã. Então eu tinha lá, toma lá do pintar vinho. Quando eu já estou nessa ponte, desculpa, não dá mas é tarde pra mim. Para de nada com nada. Esse vídeo cê toma um desfente. Engraçado eu tô na terra da roda de sim. E meu poso voltado de frente. Tá cheio de dinheiro, pena que você não tem consequência. Eu vou só do na terra da onde mais não tinha nada e transformo em tudo. Então pega seu monte de dinheiro e depois você vai pro de sua lombra. Enquanto cê toma o pé na tua bunda vai descobrir que talento não se compra. E é por isso que você não tem. Porque talento você não compra. Ou se já tinha o que você não tem. É uma salva de fã. Agora é sofisa. Pra nós uma salva de fã. Mas quem salva a sua vida? Eu mesmo. Por isso eu não salvo a sua. E você tá ligado que cê tá aqui na rua. Ele tá cheio de ponte. Mando uma improvisada. Depois que eu guardei cês dois aqui dentro não tem mais nada. Ah! Então vê se cê presta atenção. Quando o jota manda ponte eu vou te mandar pro caixão. É porque você é fraco. Nézima compreenda. Nó tá dizendo é nada. Fala isso pra dispensa. Eu falo. É o que eu tenho feito desde o dia que eu comecei a rimar. Quando me ofereceram dinheiro pra eu me vender mas não quis me comprar. Por isso que hoje em dia eu tô aqui. Cê não entendeu que eu sou verdadeiro? Não conheço caras de força doces que são ricos. Tão ricos que tem dinheiro. E você tão pobre que só tem dinheiro. Você não viu o JP? Calma não se estimula na minha vez. Porque eu não aguento eu falo em você. Você falou que tá cheio de dinheiro. Então agora faz só o caprima. Que nem na sua cabeça vazia te peço e te rima. Dê uma de pasa. Dê uma de pasa. Dê uma de pasa. Dê uma de pasa. Úo, 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 Úo. Tão, Úo, 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 Úo. Tão, Úo, 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 Úo. Tão vó, Úo, 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 Úo. Para isso pra dispensa, o clima tá tenso. Cê tá ligado, tô opaco. Porque que o rap eu entro me dispensa. Nas batalha é que dispensa, me se fraco. Vcê entende, cê tá ligado. Lá tá de cê na dispensa, vai pro céu. Quando dispensam, eu te dispensam Ou por acaso cê come papel Mas você apanha pra mim quando joga Já tô nessa ponte, você é muito fraco Posso amando isso, você é muito burro Não é rápido que você fica bem fraco Mas é fala de dispensa Nesse vídeo eu já conto pra ti Tavinha, acabou o seu bicho, você já perdeu a porta logo ali Vem na palminha, é certo? Vem na palminha se aconteceu de Por favor Ai, rapaziada O que começou foi vocês, né? É isso Por ordem de rimas Quem achou que Guri e Tavinha foi superior Faz muito barulho Diferentemente, barulho pra quem curte as rimas de Thalesh e J.A. Por vocês, Tavinha, Guri, jurados 3, 2, 1 Certo, Tavinha, Guri, 1, 0 E tudo que vai Volta! Com certeza E rapaziada, levanta a mão aí fazendo um favor, mano É uma batalha, papo reto Vai passar vibe pra caralho, tá ligado? Vai ajudar a batalha, papo reto Aqui que eu vou abaixar um pouquinho mais, aí, pai O�t, 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 o�t Ae, oô, oô Eu vejo que o meu corre é contínuo, eu sei que hoje eu tô te destruindo Agora quer rir ou meio engraçado, é que continua o menino É, é o Tavi que saiu do free, em geral falei ele tá virando um MC CFC é a vida que você quer ter, mas a vida que me mandou tirar sua vida de você Só que você é muito fraco quando o Jota não dá punch E quando eu faço as rimas meu talento pra tu tá distante Você não aguenta que no beat você fala de free Mas o seu corpo eu já botei no freezer No freezer mas ele não tá gelado Te falo que se olhar pra trás nós enxerga legado Por isso agora isso é malodagem Talento tá distante, nós tem perna e pode eu só quilometragem Você nunca vai matar um MC de freestyle No máximo só rima é o que tá matando a vibe Porque você é um MC sem emoção Pra matar o rap me tem que tirar a alma e o coração É, é o Tavi que fazer o coração Mas é temporalmente que eu ensino a geração Me coloca no figure Há 20 anos atrás me descongela no futuro Pensina como é que faz Só que você é chato, você vai tomar um calma Quando o Jota não dá punch mal nação pelo menal Ensina geração sem caô Eu sou logo a geração que do César nasce pra ser imperador Você quer que eles façam barbe, a Silma? Vibe hoje em dia serve pra porra nenhuma Então por isso você vai perder Faz igual a Tate e faz silêncio pra escutar o que quer dizer MG não é MC, tá esperando o silêncio pra rimar E a rima eu não quero te escutar Você que nem é MC, acho que você tá faltando Vai ver o que eles fazem, mas você não tá rimando Clé, você fala do César MC Não fala do mano, pois ele já não está aqui Ele se aposentou porque tudo ele venceu Já você é diferente, quem te aposenta sou eu Ele fala que o senhor já venceram tudo o MC Jota faz a rima nesse vídeo ou vai adiante Ele venceu tudo, eu tô copiando ele sim É por isso eu pronta aqui pra vencer esse estudante Pra mim a gente queria o desafio e compromisso Só que nossos oponentes me ofereceram isso Por isso que eu só vi mais vezes pronto Se nós quer desafio de verdade, vão rimar um contra o outro É isso, é que eu tiro na base, certo? É isso, é isso Palminha ao mínimo E aí, calmeirão, vamos passar uma vibe, né pai? Sei que tá calor pra caralho, mas a gente não veio aqui pra isso Já já nós otimiza essa fita Marulhos, marulhos, pra quem gostou das rimas do Taleste e do J.A. Diferentemente, marulhos, pra quem não tinha as rimas de Gurim e Itavim Pra vocês, Gurim e Itavim Jurados, 3, 2, 1, Gurim e Itavim Próxima fase É isso, toque, 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 toque aqui em outra carreira E bom Tem água e peixe